Reinaldo, Copa Fair Play, o time de vocês, União RD, enfrentou hoje a equipe do Fleck. Jogo bastante equilibrado, muito disputado, mas infelizmente o resultado não foi bom, né? Acabaram perdendo por 3 a 2 no finalzinho, eles ainda reagiram, né? Conseguiram descontar ali um gol seu. Fala pra gente o que você achou do jogo. O jogo foi bom, erramos muita coisa. Os três gols que a gente tomou foi no erro. Treinar pra não errar mais. A bola de lateral, muita reversão, erramos muito. Agora treinar, melhorar pra vir mais forte. Conseguir fazer o meu gol finalmente. Estou muito feliz. Obrigado. Como eu falei, você foi um dos que mais tentou na equipe do União. Foi pra cima, fez uma boa partida, marcou um gol no final. Apesar da derrota, você fez um bom jogo, né, Reinaldo? Obrigado. Acho que eu consegui ir bem. Agora vou esperar o que o professor vai falar e tentar melhorar. E vai dedicar pra quem o gol? Pra minha mãe e pra minha irmã, aquela que tinha pedido. Legal, então. Parabéns, tá? E boa sorte no campeonato. Obrigado, professor. Boa sorte também.